Marcos Troídio vai deixar a presidência do Banco dos BRICS. Priscilia Asbeck é quem conversa com a gente. Primeiro para eu saber se eu falei certo, Yasbeck. Troíjô, é isso mesmo? Ou Troíjô ou Troíjô? E mais, qual a importância desse cargo e dessa movimentação anunciada? Bem-vinda. Oi, Elisa. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. O novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, é aquele bloco formado por África do Sul, China, Índia, Brasil e Rússia. Então, anuncia-se processo de transição. A gente já vinha adiantando por aqui que a Dilma Rousseff, ex-presidente, deve assumir a presidência do Banco dos BRICS. O próprio presidente Lula disse em entrevista à Daniela Lima que essa era a indicação dele. Eu também apurei que membros dos BRICS são favoráveis à indicação de Dilma Rousseff. Então, com isso, começa esse processo de transição. E aí, o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, acabou de soltar uma nota dizendo que Marcos Troíjô, que era o atual presidente do banco, vai deixar a instituição a partir do dia 24 de março. Eu também apurei com fontes que acompanharam as conversas de Dilma Rousseff com ministros. Nessa semana, ela se reuniu na semana passada, quinta e sexta-feira, com os ministros da Economia de Rússia e China, e nessa segunda-feira e na terça com os ministros da Economia da Índia e da África do Sul. E eles já tinham falado, pessoas que acompanharam essas reuniões, já tinham falado que nenhum dos membros tinha apresentado qualquer oposição que mostrava que o caminho para a Dilma assumir a presidência do Banco dos BRICS estava pavimentado. Qual que é a importância dessa instituição? Nos últimos anos, a instituição, por causa da pandemia, ela teve uma certa, uma atuação que foi considerada mais tímida, inclusive de Marcos Troíjô, que deixou a presidência do Banco dos BRICS, que saiu, na verdade, de Xangai por causa da política de Covid-0, e daí, segundo relatos de fontes e bastidores, dizem que ele não estava muito atuante nessa posição no Banco dos BRICS, à frente da presidência dos bancos dos BRICS. Então, o banco tem um objetivo de retomar a sua importância, retomar a sua liderança como um braço de financiamento desses países que formam o bloco. Isso em meio a grandes desafios, principalmente o fato de um dos seus membros estarem em meio a uma guerra, a Rússia, com a guerra na Ucrânia. E aí, o que dizem nos bastidores membros do BRICS é que Dilma Rousseff tem sido muito bem recebida dentro do banco pelo fato de ser uma ex-presidente muito próxima à Lula. Então, isso significa que ela vai poder ter ligação direta, uma fonte direta com os presidentes Xi Jinping e também com Putin. Então, isso pode trazer soluções em termos políticos para a atuação do Banco dos BRICS, pode trazer uma importância maior para os BRICS, mas também uma solução, talvez, para essa questão de como lidar com esse bloco diante do fato de que um dos membros, então, está no meio de uma guerra. Então, esse é um dos desafios que Dilma vai assumir e também as fontes com quem eu conversei dizem que ela já vai assumir no dia que haverá uma comprovação, uma afirmação mais administrativa, no dia 25 de março. Então, dia 24 de março, o próprio banco diz que Troirro vai sair. Dia 25 de março, há uma reunião entre os governadores do Banco dos BRICS. Nessa reunião, deve ser feita, então, a aprovação de forma administrativa de Dilma e aí a oficialização deve ser feita da presidência de Dilma à frente do Banco dos BRICS no dia 30, na viagem que ela vai fazer junto com Lula a Xangai, essa viagem que deve acontecer entre os dias 24 e 30 de março, inclusive com a presença de uma comitiva brasileira formada também por Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, também por Fernanda Haddad, ministro da Economia. Então, expectativas positivas em relação à Dilma. E aí vale comentar, Elisa, que muitas pessoas e oposição falaram sobre o fato de Dilma ser indicada para a presidência do Banco dos BRICS. Ela deve receber um salário de R$ 50 mil. Questionaram as competências técnicas de Dilma à frente da instituição, mas ela foi uma das fundadoras do Banco dos BRICS em 2014. Então, dentre os membros, há uma aceitação, há uma aprovação muito forte do nome de Dilma Rousseff e até pelo fato de ela ter sido indicada pelo presidente Lula. A oposição, e é isso até pessoas de dentro do governo dizem, acontece mais domesticamente, mais dentro do Brasil, mais fora de uma, é vista como uma ex-presidente e um cargo importante que dá uma relevância, inclusive, o fato de ser uma ex-presidente à frente do Banco dos BRICS. Volto com você. Opa, opa, notícia importante, hein? Para nós que estamos aqui ao vivo na CNN Brasil, obrigada, Yasbeck, por nos trazer essa notícia. Deixa eu trazer Gustavo Uribe e Basília Rodrigues, para a gente poder compreender o tamanho da importância dessa movimentação, Basília. E agora é fantástico a gente acompanhar ao vivo a história, né? Porque eu estou aqui com a minha memória lembrando, ah, dizem que Dilma pode ir para o Banco dos BRICS, hein, Gustavo Uribe? E hoje aqui estamos nós dizendo, olha, está cada vez mais perto disso acontecer de fato. É a importância da imprensa profissional, porque muitas vezes dizem, mas é balão de ensaio, até parece que Dilma Rousseff vai ser incorporada para esse cargo. Sim, foi, era o que Luiz Inácio da Silva queria. Houve uma pressão sobre Marcos Troirro imensa, e a gente lembra um pouco quem é Marcos Troirro para quem está nos assistindo. Ele já foi secretário de Negócios Exteriores, do Ministério da Economia, já foi diplomata. É um nome que é reconhecido pela sua competência. Foi indicado por Paulo Guedes. A questão é que havia algumas críticas em relação à atuação dele. Primeiro, durante a pandemia do coronavírus, que eles não estavam em Xangai, ou seja, sede do Banco dos BRICS, que ele tinha retornado ao Brasil. Então, críticas da ausência dele. E também dos grandes desembolsos que foram feitos pelo Banco dos BRICS, e acabaram não levando a investimentos nos países em desenvolvimento. Lula tentou encontrar o local para Dilma. Foram oferecidos cargos diplomáticos para que ela fosse, por exemplo, embaixadora em Portugal, embaixadora no Chile ou embaixadora na Argentina. Ela não teve interesse, não demonstrou. E aí veio a sugestão do Banco dos BRICS. Dilma Rousseff tem um interesse muito grande porque ela é uma estudiosa de China. Quando você conversa com aliados de Dilma, ela lê todos os dias o principal jornal chinês. É um assunto que ela gosta. O Banco dos BRICS foi criado na gestão de Dilma Rousseff, quando ela era presidente do país. Então, de uma certa forma, você tem um laço até maternal, um laço sentimental com essa instituição financeira. Tem algo afetivo, né? Uma conexão afetiva. Algo afetivo. E não é coincidência que seja o dia 24 de março. Porque é justamente quando o Lula deve chegar em Pequim. É a data marcada para que ele chegue em Pequim, para que dos dias seguintes ele tenha um encontro com o Xi Jinping. E depois, lá para o dia 30 de março, devem ir a Xangai. E Dilma Rousseff vai acompanhá-lo. Porque o objetivo é de que ela faça essas conversas com autoridades internacionais. E o destino de Marcos Troirro, o que se diz a boca miúda aqui em Brasília, é que Tarcísio Freitas, governador de São Paulo, já teria feito um aceno para que ele participe da gestão no Palácio dos Bandeirantes. Olha, já fazendo um aceno para recebê-lo aqui dentro do Palácio dos Bandeirantes. Basília, teremos então, possivelmente, Dilma presidente de novo do Banco dos BRICS. Ex-presidenta, né? Bom, Dilma vai e Troirro volta, né? Dilma deve desembarcar em Xangai junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já em fase de formalização da indicação da ex-presidente da República, Dilma Rousseff, para o comando do Banco dos BRICS. Agora de manhã, a gente trocou mensagem, conversou com alguns auxiliares de Dilma Rousseff. Obviamente, eles já sabiam da notícia, né? Tão logo veio a publicação no site do BRICS. Então, isso já movimenta as redes sociais, as conversas de aliados de Dilma e dizem que ela já está mesmo preparando as malas para fazer esse caminho para a China, onde ela ficará morando em Xangai com salário pago pela própria instituição, o Banco dos BRICS. E um bastidor. Dilma já teve conversas com os governadores do banco, que são os ministros de finanças de cada um desses países. Então, os ministros que são identificados com a área econômica, chamados ministros das finanças dos países que compõem o BRICS, são denominados dentro da instituição como governadores do BRICS. No caso do Brasil, este governador é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com quem ela já conversou também. Então, até ouvi há pouco a nossa correspondente, Priscilia Asbeck, dizendo que relatam para ela lá que Dilma está sendo bem recebida, né? As conversas caminham para um ambiente de alta receptividade desta mulher que agora estará à frente do banco do BRICS. E é isso mesmo. Ela já conversou com os ministros das finanças de todos os países, Brasil, Rússia, Índia, China e Arábia Saudita. Pelo Brasil, o representante foi Haddad. Então, está pavimentando o seu caminho e chegará lá no fim de março, em meio à formalização do seu nome, para começar os trabalhos em Xangai. Música